Fala o circuito para o vídeo. Não, para. Não, só para o seu... Gabi, Gabi, A, A, B. Sem rainhos, sem borboletas, né? Gabi do C, C. S2. Ah, S2. S, G, A, A, B, I, um espacinho e uma vez. Você não falou pra lá? É, tá lá. Você é o primeiro elefante? É, de bicho colocado, sem a cabeça. Fotografo tudo aquilo que chama a atenção. Busquem mais. Vai, a... Olha pra cá e fecha a porta. É, tem que ter um cabeça. Meus mãos são de elefante. O senhor se importa? Não tem problema, a tromba não sendo grande. Pegou você. Não quer casar, não? Oi? Quer casar, não? O senhor é do grupo homossexual? Ah, não, é porque a minha irmã teve dois cabritinhos, não acha o pai. Não acha? Não acha, não. Aí ela quer casar, mas eu gosto de cabritinho, cara. Gosto? Não, mas a sério. Chefeu. Vai bebê, bebê, pra não dizer se dá igual. Vai bebê? Ah, é igual, é igual. Não tem o que tirar, não. Não tem o que tirar, viu? Ah, essa ficou um pouco melhor, já. Dá, e faz uma dancinha os dois, vai. Dança, dança, dança. Olha o creu, 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 creu. Olha o creu, 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 creu. Não tem uma foto. Não tem uma foto. Salute, salute, salute. Salute, salute. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está pronto? Eu espero que você está pronto. Come on, let's go!